E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês! Sim pessoal, e hoje eu estou aqui mais uma vez no PKXD para estar trazendo um vídeo muito divertido para vocês! Sim gente, um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje, mais uma vez aqui no PKXD! E o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje que é tão divertido assim pessoal? Olha só, hoje aqui no PKXD pessoal eu tenho que falar para vocês uma coisa muito legal! Que eu descobri que a gente pode estar fazendo aqui no PKXD! Exatamente pessoal, que o que é essa coisa que eu descobri que a gente pode estar fazendo pessoal? Olha só, eu descobri pessoal um novo lugar secreto para a gente poder estar ganhando as roupinhas do Peter Toys! As roupinhas e acessórios do Peter Toys! Né pessoal, que é Peter Toys, pode dizer né? Deixa que fica aqui ó, cadê? Aqui ó, perfeito! Fica aqui ó, olha só pessoal, que são esse pacote aqui ó, o pacote de ouro que tem... As roupinhas do Peter Toys pessoal, que vai ser muito, mas muito legal mesmo, tá bom gente? Então eu vou estar mostrando para vocês isso aqui no vídeo de hoje, mas primeiro... Eu peço para vocês estarem assistindo, peraí... Ah tá! Eu peço para vocês estarem assistindo esse vídeo aqui até o final, tá bom? Porque realmente vai estar muito legal, beleza? E vocês não é só chegar ali no lugar secreto e já fazer isso, entendeu pessoal? Vocês tem que fazer o negócio antes que eu vou estar mostrando para vocês, então por isso que vocês tem que acompanhar esse vídeo aqui ó... Até o final, tá bom pessoal? Para não perder nada, tá certo? Para não perder nada e dar tudo certo, beleza pessoal? Então eu conto com o apoio de vocês aí, que vocês vão estar assistindo até o final, beleza pessoal? Conto mesmo com todos vocês aí, que vocês estarão acompanhando o vídeo inteirinho até o final, beleza pessoal? Sem perder nada e vou estar sabendo como que a gente pode estar ganhando essa roupinha aí do Peter Toys totalmente grátis no lugar secreto aqui do mundo do PKXD, beleza pessoal? Mas olha só gente, olha só uma coisa que eu queria falar para vocês, que para quem não sabe pessoal, eu tenho um Instagram... Exatamente pessoal, eu tenho um Instagram que está aparecendo na tela para vocês agora nesse exato momento pessoal... Então vamos fazer o seguinte, me segue lá, tá bom? Me segue lá, por que eu peço para vocês estarem me seguindo lá? Porque lá no meu Instagram pessoal, quem tem vontade de estar falando comigo, pode estar falando comigo... É só simplesmente gente, vocês estarem me seguindo lá no Instagram, beleza pessoal? E aí vocês podem estar falando comigo gente... Ou seja gente, como que eu posso falar para vocês? Quando vocês forem falar comigo, conversarem comigo pelas publicações, exatamente pessoal... Passa na minha última publicação, aí você curte e aí você comenta a pergunta que você tem para fazer para mim... Ou você comenta oi, alguma coisa que você queira falar comigo, tá bom pessoal? Por que eu digo isso? Porque o meu direct pessoal, o meu direct do Instagram, ele é totalmente travado né? Aí eu não consigo estar falando com ninguém pelo meu direct pessoal, porque tipo, ele é muito, mas muito, mas muito travado mesmo... E aí eu acabo não conseguindo falar com ninguém né pessoal, lá no meu direct... E aí eu não consigo nem abrir o direct, então eu consigo falar com vocês lá pelas publicações, beleza pessoal? Então por isso que eu peço para vocês estarem falando comigo pelas publicações, beleza? Porque é muito mais fácil para mim estar podendo responder vocês, beleza pessoal? Então se vocês quiserem ser respondidos, é só falar comigo pelas publicações, beleza gente? Mas olha só... Eu também, pera aí... Eu também estou me organizando pessoal, para mim poder estar jogando com todos vocês, exatamente pessoal... Jogando PKXD aqui, com inscritos, exatamente pessoal, jogando PKXD com inscritos né? Eu vou estar fazendo, eu posso até estar fazendo uma live né pessoal, jogando com inscritos aqui no PKXD e vocês participarem, que vai ser muito legal né? Mas como que vai funcionar isso e na onde que eu vou estar chamando vocês para jogar né pessoal? Como é que vai estar funcionando isso né Mad? Explica aí Mad? Então vamos lá, olha só, eu vou estar chamando vocês para me poder jogar, para a gente poder jogar juntos lá pelo meu Instagram Então se você tem vontade de estar jogando junto comigo, é só você me seguir lá no meu Instagram, que aí a gente vai estar podendo jogar juntos, beleza cara? Então é só você me seguir no Instagram, sabe? A regra principal é, me seguir no Instagram, que aí a gente vai estar podendo jogar juntos Por isso que eu estou pedindo bastante para vocês estarem me seguindo lá, beleza pessoal? Porque lá é muito mais fácil para mim e lá também só vai os meus inscritos fiéis né pessoal? Então lá eu vou saber, olha fazendo bug, então lá pessoal eu vou estar sabendo que realmente só vai ter os meus inscritos fiéis lá né pessoal? Que realmente vão estar me seguindo lá, vai ser só meus inscritos fiéis né gente? Então eu quero muito que vocês passem lá no meu Instagram e me sigam lá para a gente poder jogar junto tá bom pessoal? E aí Felipe, tudo bom? Mas olha só gente, para mim saber que vocês realmente passaram lá no meu Instagram e me seguiram Vamos fazer o seguinte, passa na minha última publicação no Instagram, minha última publicação que eu publiquei E aí vocês curtam ela, tá bom? Curtam ela, não esquece de curtir que é o mais importante E aí vocês comentem lá, eu adorei Que aí eu vou saber que vocês vieram desse vídeo e aí estarão podendo jogar comigo assim que eu for jogar com vocês, beleza? Então é isso, conto com o apoio de todos vocês lá Pronto, agora deixa eu estar vindo para cá Deixa eu só estar vindo para cá que eu quero estar fazendo um negócio Quero estar pegando aquelas frutinhas né pessoal? Porque vocês sabem que eu gosto de fazer sempre esse desafio Mas antes também, eu gostaria de fazer um desafio com todos vocês Que é o desafio de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos Exatamente em 5 segundinhos pessoal Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos? É só comentar a palavra eu consegui aí nos comentários Que aí eu estarei dando um mega coração no comentário de quem conseguir completar o desafio, tá certo pessoal? Então vamos lá, olha só Quando eu falar a palavra já, o desafio estará valendo, beleza pessoal? Então se preparem E lembrando, tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, tá certo? Então vamos lá, olha só Quero saber se vocês são capazes de estar conseguindo esse desafio hein Vamos que vamos, conto com o apoio de todos vocês aí Vamos ver se a gente vai conseguir, que eu espero que vocês consigam A gente confia no potencial de vocês Então vamos que vamos gente, valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí pessoal, vocês conseguiram estar completando esse desafio Comentem aí se vocês conseguiram Porque eu estou muito, muito, muito ansioso pra saber Se vocês realmente conseguiram estar completando esse desafio, beleza? Mas tá tudo bem Vamos estar participando dessa carreira aqui agora E vamos ver se a gente vai conseguir ganhar né pessoal Porque daqui um dia vai estar chegando o novo robozão aí Vai estar totalmente reformulado né Que já já eu trago um vídeo pra vocês também sobre Se vocês quiserem né Eu vou trazer um vídeo sobre o novo robozão pra vocês Né Que ele vai estar bem bonitão o novo robozão E aí vai ser muito divertido Mas, beleza né Deixa eu estar esperando começar essa corridinha aqui Que eu estou muito afim de ganhar ela Claro que eu vou ganhar Se eu estiver sozinho eu ganho né Vou tentar ganhar Vou tentar ganhar muito rápido vai Vou tentar ganhar o mais rápido possível Pessoal, sem perder nenhum pouco de tempo Vou tentar ser o mais rápido de toda essa corrida Vai, arrancada Ó, arrancada Arrancada Ó, ó Vamos ver Arrancada Ó, ó Ó, arrancada Nossa gente, estou muito bom Estou muito bom, estou muito bom Arrancada Ó Nossa, muito bom Gente, eu não estou errando nada Ah não Ah não, afundo Sobe Sobe que eu quero acabar essa corrida aqui rápido Quero acabar muito rápido Ah não, já perdi tempo Já perdi tempo Mas não tem problema Aqui a gente já está Saindo na frente A gente só carregou Só perdemos dois pontinhos ali Três pontinhos de tempo ali Vocês estão vendo isso, né Só perdemos três pontinhos de tempo Então está tranquilo por enquanto Ó, perdemos mais um Estamos perdendo mais um agorinha Mas está certo Ok Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Não, errei Errei Não posso perder nem metade Não vou perder metade não, pessoal Podem ficar tranquilos que eu não vou perder até metade não Está certo Ó, ó, ó Muito bom Ah, ah Uh Até cansei Até cansei aqui Porque essa corrida foi frenética Por mais que eu fui sozinho Foi frenética essa corrida Eu vou estar correndo mais uma aqui Porque ninguém participou Quero ver se alguém vai participar, né, pessoal Vamos participar Vamos correr Será que eu consigo falar aqui? Cadê? Games Cadê? Games, ó Você te desafio Pronto Vou desafiar aqui Para ver quem vai ir, hein Vamos entrar aqui Será que vai entrar mais alguém? Deixa eu ver se vai entrar mais alguém Se não entrar ninguém eu já saio Opa Agora sim vai ter Agora sim é concorrência, hein, pessoal Agora sim vai ser uma corrida divina Vamos que vamos aqui Para a gente ver se a gente vai ganhar Essa corrida aqui Já já eu vou lá mostrar para vocês O lugar secreto Depois dessa corrida aqui, tá bom? Então, calmem aí E eu também tenho que já falar para vocês Uma coisa sobre o lugar secreto Que não é só a gente chegar lá, tá bom, pessoal? A gente tem que fazer Algumas coisinhas no começo, tá bom? Antes da gente estar podendo chegar lá, beleza, pessoal? A gente tem que estar fazendo algumas coisinhas Que eu vou estar falando para vocês E mostrando para vocês, tá certo, pessoal? Qual que é essas coisas que a gente vai ter que fazer, tá certo? Por quê? A gente vai ter que estar colocando Meio que eu poderia dizer um código, tá bom, pessoal? Meio que um código mesmo Que a gente tem que estar colocando, né? Para a gente poder estar Conseguindo ganhar essas roupinhas, né? Só que tem que ser exatamente Naquele lugar secreto Que eu vou estar mostrando para vocês, beleza, pessoal? Tem que ser exatamente no lugar secreto Que eu estarei mostrando para vocês Aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, é isso Eu conto que vocês aí Vão estar esperando Vão estar aguardando E vai estar dando tudo Tudo muito certo, tá bom, gente? Então, é isso Então, olha só Ganhei corrida em quantos segundos? Deixa eu ver Oh! Caixa Com moedas e E Três gemas Muito bom Muito bom Mais uma geminha Eu fico com 450 Muito top Olha só Quem já ganhou em segunda Ganhei em 37 segundos Ele ganhou em 46, né? Ganhei muito rápido Mas tá certo Deixa eu estar vindo aqui fora agora E eu vou estar mostrando para vocês, né? Não onde que fica esse lugar secreto, gente Primeiramente O lugar secreto Fica ali na escola, tá bom, gente? Fica aqui na escola Exatamente foi o que eu descobri No momento Que fica aqui na escola Certo? E aí, pessoal A gente tem que passar abrindo Todos os armários, tá bom? A partir do momento Que você entrar aqui na escola Tem que passar abrindo Todos os armários, tá certo? Todos os armários mesmo Ok? Ó, vai abrindo aqui Tem até uma pista aqui, ó Pra quem quiser, né, pessoal? Tá vendo aqui o novo minigame Já tem uma pistinha ali Da boa aqui na escola, né, pessoal? Você tá vindo aqui Tá certo Tá certo aqui Aqui Não precisa de pegar o livro Que eu peguei, não, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo Não precisa de pegar, não Pode soltar o livro Abriu todos, pessoal Abriu todos Opa, o cara tá passando fechando Mas tá bom, gente Tentem abrir Quando vocês estiverem sozinhos Aqui na escola, tá bom, gente? Deixarem todos abertos Rápido Rápido O cara não pode sair fechando, não, pessoal O cara tá sendo chato ali comigo Deixa eu tá abrindo aqui Não é pra sair fechando Pera lá Aqui Opa Aqui Tá certo Ele deixou todos abertos agora Vocês correm aqui, ó No penúltimo, tá bom? No penúltimo de todos Como se vocês fossem entrar aqui dentro E vocês vão fazer essa sequência aqui De código que eu vou passar pra vocês Agora, tá bom? Olha só Vocês vão fazer isso aqui, ó Vão pegar esse balãozinho aqui E vão escrever esse código aqui, ó Barra COD Olha aqui, tá certo? Tá certo? Ó Peter Peter Clouting Clout Não, pera aí Peter Clout Clout Assim De jeito aqui, pessoal Você tem a roupa do Peter Tipo assim, entenderam? Só que é bem abreviado Vocês vão colocar esse número aqui De código de digitação Que é o mesmo que eu vi no fórum, né, pessoal? O que tá passando pra gente poder pegar E aí vocês vão dar espaço Dois pontinhos E o nick de vocês no jogo Que o meu nick no jogo é esse aqui E aí vocês vão dar Enter, tá bom? Aí vocês podem estar enviando Essa mensagem aqui Tá certo? Depois de vocês darem ok Vocês podem estar fechando isso aqui E aí É só aguardar estar funcionando, pessoal Falaram que demora em torno de 10 minutinhos Pra poder estar carregando, né? Aí depois eles falaram pra vocês Daqui 10 minutinhos De iniciar o jogo E abrir de novo Que vai estar de graça Mas eu não sei Se realmente vai funcionar Porque eu também tô testando Isso aqui agora, tá bom, pessoal? Não sei se esse código vai funcionar E lembrando Se não funcionar pra algum de vocês Pode funcionar pra outro, tá bom, gente? Isso aí vai de pessoa pra pessoa, beleza? Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Que acharam até esse momento Um forte abraço a todos Valeu